Nossa, pai, esse prato tá lindo, hein? Maravilhoso, hein, Pedro? Hum, bom demais. Pode comer já? Não, ainda não. Nós vamos ensinar o pessoal a fazer esse prato aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Começa com o frango, que é a tulipinha recheada de catupiry. Tem o filé da coxa já temperadinha também. E tem o galetinho também temperado. Esses produtos são maravilhosos. Filézinho da coxa, galetinho, tulipinha recheada. Aí, Pedro, olha que delícia. Esse franguinho caprichado. Vou experimentar um pouquinho, que eu gosto desse molhinho aqui, ó. Que é o vinagrete meu, ó. Eu adoro. Tá perfeito. Isso aí. Não sei se vocês conhecem a tulipinha também. Tulipa recheada de catupiry. Isso aí é só aqui que você encontra. Vamos experimentar o frango? Vamos, corta esse galetinho aí pra gente. Nossa, tava dando um trabalho, hein, moço? Adoro. Lembrando, pessoal, que esse galeto aqui, a gente já tem ele na loja. Temperadinho já. Só que retirar ele, pode fazer no forno, no airfryer. De qualquer forma. E na chasqueira, claro. A tulipinha também. Tulipinha recheada no catupiry. Dá pra fazer também no forno, no airfryer e na chasqueira. E o filete por sobrecoxa, desossado. Esse daí dá pra você fazer na panela, dá pra fazer no forno, na chasqueira, no airfryer. Esse daí é pra todo momento. No sábado, das 8h às 19h30. E no domingo, das 8h às 13h30. Lembrando que nós estamos abertos de segunda a sábado, até as 19h. E no domingo, das 8h às 19h.